Hoje é dia 13 de junho de 2014 e aconteceram umas coisas interessantes aqui nessa data. Primeiro é o ataque das formigas, só que dessa vez tem um aspecto diferente aí. O que aconteceu é que eu tenho visto muitas aves atacando as formigas, então a natureza está buscando um equilíbrio aqui. As formigas atacam as plantas, mas as aves comem as formigas. Por isso que a gente anda aqui e ainda consegue ver a quantidade boa de plantas. Eu fiquei pensando, nossa, o ataque das formigas está muito forte, como que ainda tem muita planta? É porque as aves estão fazendo a predação das formigas aqui. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que o formigueiro aqui, os cupins aqui foram atacados. Eu não tenho certeza aqui, mas como a gente está no interior de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, pode ter sido um tamanduá que fez isso aqui. Tenho minhas dúvidas, mas pode ter sido. Mais ali adiante, eu vou mostrar agora, tem um outro formigueiro que parece ter sido atacado pelo tamanduá. Então a gente vai postar na internet esse vídeo para as pessoas opinarem, e se pode ter sido um tamanduá que fez isso. Eu não conheço um outro animal, pelo que eu vi nos documentários do Discovery, se fosse capaz de fazer esses danos aqui com o pinzeiro. Um animal tem que ter muita força. Se realmente for um tamanduá, deve ter sido um tamanduá grande. Então seria talvez uma prova, se tudo isso estiver correto, da existência de tamanduás aqui num bairro da cidade, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Podem ver ali uma pequena araucária. A planteia araucária aqui está crescendo. O feijão está vindo bem, cumprindo a sua função de criar biomassa. E as pedras aqui estão protegendo a plantação dos fogos. Aqui está a parte que está sendo a mais atacada pelas formigas. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está ocorrendo a ação. Mas as aves, aqui ó, as aves estão cumprindo o seu papel de controlar a população de formigas. Na verdade isso aqui já era esperado, não tem muito como combater isso não. Com veneno você não vai conseguir. Então, o esquema é você ter pelo menos o feijão para elas comerem, para que elas não comam as outras plantas interessantes, né? Por exemplo, como o abacate, as figueiras, a própria araucária. Embora eu não tenha visto ataque de formiga na araucária, ela é muito dura para as formigas atacarem. Também não vi ataque de formigas nas plantas nativas do cerrado aqui. Isso aqui você supõe que fosse um cerrado. Não vi ataque nem no solano, no glicocarpum, tanto nas adultas como nas mudas. E também não vi o ataque de formigas nessa camai crista nativa que tem aqui. Um abraço, então.